Salve, salve rapaziada, Thiago012 na voz É nóis galera, daquele jeito pesadão Como sempre No rolê com o macacão Fornetão Mano aí Hoje nós vamos fazer um rolêzinho Diferente A gente vai pra um outro canto lá Eu não sei muito bem onde é É Arujã e depois de Garatá E vamos ver o que que dá né Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Cê é louco Bichão vai sem luva mesmo, sem nada Mas tá valendo Ah, ele tá de LS2 E vamos Tá com a marcha que chegou lá na Lutra Tá com a marcha Isso aí galera, daqui a pouco eu chego com vocês aí Quando a gente estiver indo mais nas retas lá Vai comprar, economizar uma bateria Só ver se a minha baseada aí ó Só as brabas E700 Rornetão e Rornetão E a MT E bora Só vamos galera Continua privado Ora rapaziada Que comece o rolê Que Deus abençoe aí o nosso rolê Amém Vamo que vamo Então galera, já que eu volto com vocês A hora que a gente estiver nas curvas lá A hora que a gente estiver nas curvas lá Ai, almo Ai, almo Tchau, vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. E aí galera, não venham pra essa estrada, tem obstáculo pra caralho. Tchau. 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 Bora. Tchau. 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 É isso aí galera, já que eu volto com vocês. Os caras te dão uma senha da porta, você entra na hora que você quer, sai na hora que quer, cara. É, molecadinho aí vai se inscrever no canal, ó. Ele, os outros ali, esse canal eu vou postar aí, vou postar esse pedacinho desse vídeo aí pra eles aí. Satisfação, agradeço vocês aí, molecadinho, fortalecendo o canal pra gente aí. Isso aí, bora pra cima, molecadinho aí é o futuro da... Já era? Vai por cima aqui mesmo? É, mas não tá me gravando não, tá? Vai devagarzinho, tá bom? Pode deixar. Isso que o cara tem uma fusão saudável. É! Não! Não! Não!